E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Bora rodar de Renegade Sport T270 1.3 Turbo Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é no dia a dia ter um Renegade Sport T270 A versão de entrada do Renegade, que hoje é o menor custo por cavalo do Brasil Essa versão de entrada do Renegade, apesar de ser a mais básica de todas, entrega um bom nível de itens de série Não tem chave presencial, é só chave canivete, não tem botão de partida, não tem volante revestido em couro Nem bancos revestidos em couro Mas tem muitos itens de conforto, como uma mídia com Android Auto Apple CarPlay sem fio É uma mídia pequena, apenas 7 polegadas Podia ser maior, mas só de ter o Android Auto sem fio já é uma mão na roda Porque chegou no carro, você entra e ela já está conectada automaticamente Tem o comando de voz aqui no volante, inclusive pra quem não sabe o comando de voz é junto com o comando de telefone Então se você fizer aqui, por exemplo Navegar até Jeep Valence Navegando para Valence Jeep Belo Horizonte Valence Jeep, mas deu certo Valence Jeep Tem Android Auto sem fio, tem comando de voz Tá, deixa eu tirar ela aqui, porque senão ela vai ficar falando Mas o comando de voz é uma mão na roda, né? Ajuda demais no dia a dia Você pode ouvir as músicas do celular Usar o GPS, fazer ligação O volante, apesar de não ser revestido, é muito confortável É muito boa a pegada dele, né? Tem um volante grosso Volante novo da Jeep, é uma pegada muito boa Tem os botões aqui atrás, né? Eu acho os volantes da Stellantis mais completos que tem Além dos comandos na frente, tem atrás também Por ser versão de entrada, não tem sensor de chuva Sensor crepuscular Sensor de ponto cego Outros sensores também, como piloto automático adaptativo O piloto automático dele é comum Mas é um piloto automático eficiente O que se destaca é a segurança Ele tem seis airbags Controle de estabilidade de tração Assistente de partida em rampa E tem também assistente de manutenção em faixa A gente desliga aqui no botãozinho Tem um botão para desligar ele aqui Mas ele ajuda demais Em estrada, ele mantém o carro Dentro da faixa Se você pisa na faixa Ele mostra ali um carrinho no canto Fica laranja, né? Se estiver na faixa, ele fica verde E você pode colocar a visualização Nessa telinha digital central também Se você quiser Essa tela, inclusive Apesar de ser pequena, né? 3,5 polegadas Ela é muito completa, né? Tem informações ali da velocidade digital Informações do veículo, da Jeep São as mais completas, né? Mostra que Desde turbo e torque em uso, né? A porcentual que está sendo utilizado Até pressão de pneus Força G, né? A temperatura do carro todo Transmissão do óleo Tudo aqui monitorado Você consegue ver direitinho Como que está Ainda tem aqui um econômetro Muito bom E trip A, trip B Somente Android Auto e tal Enfim Ele é bem completinho É que eu falei em economia Vamos falar De um ponto positivo Desse modelo Que é a economia Nesse motor 1.3 turbo Não é exageradamente econômico Como 1.0 Mas faz bons números Na cidade Se for trânsito pesado Vai fazer 6,5, 7 Mas Com trânsito comum Você consegue fazer até 8 na cidade Pelo em metro é 11 Não chega nos 11 do em metro Muito difícil Assim que você morre em cidade plana Mas Consegue-se 8 8 e pouco aí Na cidade E na estrada Dá para fazer até 14 Na minha média Eu fiz 13,7 É uma boa média Para um carro 1.3 turbo E o grande A grande vantagem mesmo Desse motor Vai ser A potência O desempenho O desempenho desse carro É muito bom Você pisa E ele responde Imediatamente Ainda mais Utilizando aqui O botão Sport Muito forte Eu viajei com esse carro Usando o botão Sport E ele se mostrou Muito competente O peso potência O peso potência dele É de 7,94 kg por cavalo E o peso torque De excelente 53,4 kg por kg por kg Aliás Kilo por kg por kg por kg É um torque muito bom Você pisa Ele responde na hora Torque abaixo de 70 Já é ótimo Esse é próximo Dos 50 Fantástico Muito bom mesmo Quanto ao conforto Os bancos São muito confortáveis Apesar de ser Em tecido Tem um conforto Acima da média A posição dirigido Renegade É excelente A posição alta A posição de SUV Mesmo A grande vantagem A Renegade É que você se sente Num SUV De verdade Apesar da fama De SUV De shopping Que não aguenta Que a gente vê Muito meme Por aí Mostrando o carro Escorregando Com pouca aderência A Jeep melhorou O controle de tração Agora é um TC+, Controle de tração evoluído E o carro A gente sabe Que aguenta Um pouco mais Do que a média É um carro mais alto 18 centímetros Quase 19 centímetros De altura Livre do solo Bons ângulos De ataque E de saída Então você consegue Utilizar ele Sim Num off-road leve Em estrada de terra Desde que não seja Muito pesado Uma vantagem Os faróis Full LED Tem uma iluminação Muito boa A noite Excelente Agora o conjunto Ótico É todo LED Tem o DRL Em LED Antigamente O Jeep Renegade Tinha um DRL A loja De pequenininha Agora é tudo No farol Inclusive a seta Que pisca por dentro Do farol Isso é bem legal Agora uma coisa Que eu não curto muito É o Start Stop Parei aqui no trânsito Ele desligou Isso aí na cidade No dia a dia Toda hora desligando Às vezes Tá com o ar Com o ar Com o ar Com o ar ligado Não Não funciona Funcionar Acondicionado Então assim Eu não gosto Do Start Stop E acho que pouca gente gosta Eu acho que o pior O Start Stop É porque você desligar ele aqui Se eu desligar agora Ele para de Desligar o carro Mas se eu desligar o carro E sair e voltar Ele já vai estar ativado de novo Tem que apertar de novo O botão Podia ter memória E ficar né E como eu falei No início do vídeo É o menor custo Por cavalo do Brasil Ou seja É o carro mais potente Que se compra Hoje no Brasil Pelo menor preço Nem mesmo Quid Mob Tem um Custo por cavalo Tão baixo Esse carro custa 134 mil reais 190 E oferece 75 cavalos Dá 725 reais Cada cavalo Esses outros carros Mais baratos Aí você vai pagar Quase mil reais Por cavalo O carro custa Quase 70 mil reais E oferece 77 cavalos 70 e poucos cavalos Enfim É uma grande vantagem Do Renegade Porque você compra Um carro Com motor forte Econômico E com bom conforto Bom nível de conforto E o acabamento Também do Renegade Que é impecável Sempre que se avalia O Renegade Não pode deixar De fora o acabamento Que é muito bom A exação de entrada Ter plástico rígido Na porta Na parte superior A gente vê que a parte Em tecido da porta Que é sensível ao toque É bem grande E maior do que Muitos carros Dessa categoria De SUVs compactos Então o acabamento É excelente Todos os nichos São emborrachados No fundo Se você botar moeda Que coisa você botar Não vai ficar batendo Até mesmo Esse nicho do celular Aqui É acolchoado Então Tem muitos porta-copos É uma pena Que perdeu Nessa versão Aquele porta-objeto Que ficava Embaixo Do banco Isso aqui Não tem mais Do banco Do passageiro Nessa versão De entrada Não tem Uma desvantagem Desse modelo Do Renegade Estrutural Porta-mala Que é pequeno 320 litros Para uma família De 4 pessoas Fica apertado Você acaba tendo Que levar bagagem Dentro do carro Então Porta-mala Sempre foi ponto negativo Do Renegade E Não foi mexido Não deixa de ser Mas Tem uma vantagem Para quem perceber Antigamente Não cabia Cadeira monoboco Esse porta-malas Agora cabe Surpreendentemente Eu acho que a Jeep Mexeu No plástico Que fica ali No porta-malas Então Está cabendo agora A cadeira monoboco Olha que interessante Agora Para a PCD Hoje Esse carro Tem Bônus de fábrica Mas o valor Não é assim Tão bom Hoje 134 mil Sai por 116 mil Mas é um valor Assim Considerando a concorrência É um valor bom Só não é Excelente Seria bom Mesmo Se tivesse A isenção De ICMS Mas infelizmente Passa dos 100 mil Não tem Outra desvantagem Do modelo É o espaço interno 2,57 De entre-eixos Não é muito bom É um entre-eixos Um pouco limitado Pessoas de mais De 1,65 1,70 Começa ficar apertado Se o banco Estar todo para trás Como é o caso Como eu ando Então é um pouco apertado Mas o que me Percepcionou Mesmo O modelo É não ter Encosto de braço Central Para quem vai atrás Isso aí Dá um certo Conforto Ainda mais em viagem Quando você para Com a molecada Para lanchar Isso faz diferença E não tem também Saída de ar-condicionado Outro problema estrutural Do Renegade Numa nova geração Eles podem rever Esses pontos todos Enfim O Renegade Nessa versão É uma boa pedida É uma boa pedida Por ser um SUV Com a característica De robustez Muito grande Né Um cara Um fora de estrada Com mais tranquilidade Com mais tranquilidade Que a maioria dos veículos A maioria dos SUVs compactos Que a gente tem no mercado Poder ter essa estrutura Mesmo De SUV Né Oferece um bom nível De equipamentos Mas claro que não tem Uma série de mimos Aí Como É Sensor capuscular Sensor de chuva Isso daí Só em versões mais caras Acrescenta Itens Acrescenta Valor Então é isso aí pessoal Essa foi minha avaliação Do Renegade Sport T270 Diga nos comentários O que vocês acham Do modelo Se é realmente Uma das melhores opções Nessa parte de preço Na minha opinião Sim É um dos melhores Custo-benefício Que tem No mercado hoje Um motor mais forte Que se compra Nessa parte de preço Um motor Econômico E um bom nível De equipamentos Não deixe de dar o like Se você curtiu esse vídeo E a gente se vê No próximo vídeo